Fala jovem, só glória, então bora pra mais um videozão aí, vlogzão no caso né? Quilo, tá animada? Segundo dia já? Segundo dia, primeiro foi só descansar né? É andar uma hora no sol, exatamente, agora hoje é dar uma curtinha, é uma passeada, e é isso galerinha, estilão do Fiote, agora que eu vou pra frente do espelho, ela vai dar meu espelho, meu Deus, porque você tá vendo no espelho, tá vendo? É, ó, o cachorro, vai vendo? E o bonézão da Scampfield né? Você tá doido, esquece, lembrando que pra você adquirir o seu, é só clicar no link fixado e usar o cupom do Fiote013. E bom jovens, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, todo dia tem vídeo novo, agora eu tô indo lá tomar café, é, vou mostrar pra vocês, então deixa o like no vídeo, comenta, qualquer coisa que vocês queiram saber, porque depois a Luana tem a missão né, de passar tudo, o quanto que a gente gastou no vídeo pra vocês e como que ela fez, fechou? Então bora! E aí galerinha, eu já tava indo, mas decidi filmar isso aqui pra vocês, ó, hoje é domingão, ó, a galera não é só, o cara fechou tudinho, ó, tá vendo? Tá doido, se pá, ainda vou fazer uma corridinha também, Luana. Vai, vou correr pro café da manhã. Claro, então bora que a gente tá atrasada. Se pô, tem a chave, né Lu? Da hora, só lá tu. Tá dormindo, Luana? Acorda? Oi! E hoje, né, meu pão de? Hoje a gente vai passear. É, você tá doido, mas isso que, ah não, vou falar não, vai acompanhando, vai, tem muita coisa ainda, galera, pra acontecer, graças a Deus. Só vamos. E aí, galera, tá fazendo? Oi, Lu? Tomou um café batendo o sol na, na, na face. Tá aqui, meu, meu, vou ficar doido. Aí, você do lado que o pessoal corre? Cometi um erro do viajante, galera. Acabei me empolgando aí, peguei doce com salgado. Agora vou ter que comer rapidinho pra comer de novo. É, Lu, uma parte de coisa, só pra você comer, o meu, fica até perdido. Ai, galera, meu. Bonitinho, hein, hein? Tem que ter crescimento, cara. Uhum. Essa mala, ela vai até chegar do tamanho do sal, hein? Uhum. Agora sim, galera, hein, ó. Tem até aquele negócio que não é que comeu lá em... Maceió, não fica? Esqueci o nome. Aqui tem um monte de queijo ali, ó, com frango. Bora. Segundo dia... Olha lá. Só assim, não. Então, mano? Ah, sim. Hashtag férias. 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 É, jovem, eu vou se lê, lembri de ter feito um antes e um depois, ó. Minimi, você vai fazer ele. E tem a cor de basquete, tô levando a bola. Espero que tenha a cor de basquete. Você vai passar na banheira antes de sair, né? Não, pessoal. Olha. Meu Deus. Nossa, mamãe, tô me retindo aí com isso, né? Olha que estranho, mano. Mano. Tô gigantão, mas que é fake, né? Tá muito grande. Aí, jovem. Toda hora de viajar, assim, tudo no esquema, é isso aí, ó. Já pega na pomba, ou na... Na porta. Na porta. Já liga antes de ter feito. É, tudo descompatizado. É, só de... Até férias, né? E aí, galera, o eventinho. É, tá vendo? Só que é pra vender carro, só. Não dá, hein? É, mano. Comprar um carro e voltar. Bora lá, comprar um carro pra pegar a bolsa. Ó, aqui é um auto shopping, ó. Tá doando. Ó, que isso que ela não veio pro Maranhão, ó. Ela tava lá, lá, lá. Ela veio pro Maranhão. Já não? É, eu não sei. Não tá feito pro Maranhão. Não sei. Mas aí, ó. É, ó. Não, não sei. É uma banda de uma, tá, né? Mas aí, ó. Uma foralha. Uma foralha. Uma foralha. Olha lá, turista. O sertão vai virar mar. E vamos embora, galera. Devagarzinho, assim, ó. É, né? É, galera. Estamos meia hora andando aqui. Mas é da hora, muito fuga. Ah, um pé de jaca? É, né? É um pé de jaca. Olha lá, jaca. Olha lá, galera. Os óculos da óculos aqui, olha. É top, né, Lana? Oi? Parece um shops aberto. É um céu aberto. Tem uma igrejinha. E agora nós chegamos na praia, ó. Tem a igrejinha ali já. Ó os barquinhos, dá pra tirar as fotos. Top. Não é louco o lugar, velho? É da hora, hein, galerinha. É da hora, hein, galerinha. É da hora, hein, galerinha. E aí, galerinha. Então se tu ainda não deixou o like Meu Deus do céu Fora a análise Legal Aos pouquinho eu vou registrando, né, galera Pra mim curtir minhas férias também A Lona já tá, ó Tomando uma cervejinha Cervejinha, pé na areia Água de coco, areia quente É, boa Agora vai ser uma lotura, hein Aí a barriga do que vai Curtir Aí, jovem Primeiro etapa, ah, o cara voando Só que é negocinho de voando Top, né Tem coragem? Ah, né, é suado Agora Próxima etapa desse nosso dia É, nossa, fofoqueira Bem que não pegou Meu Deus Aí, galera, bora Projeto tá má Vai lá, Mauá Como sabe essa peça de Mauá lá? Gente, vamos é pra tudo Bora, Lu Nossa, não pôs lá Influência É melhor fazer isso na praia ali Esses influências de final de ano é foda Olha a lua, que era a chave, hein Que louco, doido É Ah, aqui, ó Tomara é goji, ó Nossa, que pau Isso aí Descanta Tudo que acontece com ela Se se machucam Se o pessoal encontra a saudade por aí Traz pra cá Aí eu quero dizer a vocês Pra vocês seguirem aqui Olha lá Olha lá, galerinha Já encontramos A primeira tartaruga Não é a Luana Que tá vindo ali, ó Nossa, enorme, mano Gente A raia? É uma raia Que da hora O que você está vendo? Olha o que você está vendo E aí, galerinha, pra você só pausar, mas tá vendo que não pode jogar lixo no... Nossa, os esqueletos, parece até um capacete. Bora. Aí, galera, cinco contatos mais encontrados nas tartarugas marinhas. Plástico. Aí, ó, as tartarugas mais velhas que a lua, não. Elas existem milhões. Perdão, tá falsando, tá tirando o fã da ponteira. Ó, as cascas, tartaruga oliva. Tartaruga de pente. Tartaruga de couro, ó. Fica aí mais áspera, fica ali mais lisinha. Essa de couro aqui. Arminê, mano. Tá preso. Tá louco, vai ganhar um barco por si só. Tartaruga verde. Tartaruga cabeçuda. É, mãe. Por isso que ela se chama tartaruga cabeçuda. Tartaruga de couro, quatrocentos quilos. Aqui. Tá. Tartaruga verde, cento e cento aqui, ó. Olha pra mamãe aqui. Local, altura? O azul, que é grande, hein. Olha aqui, ó. eu quero que ele suja 140, 80 42 olha pra mamãe olha o raio tá morta tá vendo? nem morde, ó ó, nem morde, ó ó aqui, ó, esse, olha esse casco dela ela é igualzinha é dela, fica aqui do lado tá mal, galera, de couro fica aqui, ó, do lado dela pra tirar uma foto e tá com medo tá com medo é, você também tem uma olho, ó, o que é aquilo ali vamos lá ver 999 cartaruga cabeçuda albina cara olha aí, igual o bread, raro é ó, de pertinho, 3D até pra passar a mão ó ó ó ó ó É, parece muito gelo Olha ela Olha o peixinho Olha, olha que linda Ela é cabecona Olha o peixinho Que bonita Olha o peixinho Muito legal Da favela Que lindo Olha o tubarão galera Tubarão Não tem tubarão Se eu vou pela lua não já dá como Meu Deus Igual a original no mercado Não tem original, ele não tem original por aqui Não toma não Sabe a turística aí Se você deixar, você acredita Não dá para ver mais, se escondeu ele se esconde Olha galera Os tubarões, tudo escondido Só na muquinha, quem vê pensa que é só Uns tronco de madeira Primeira vez que eu vejo um tubarão de perto assim E aí Luana Cinquentinha no peixe para você dar um mergulho Tubarão Tubarão lixo Se encontrado Aí galera para ficar um vídeo longo, vocês pausam que dá para ler Olha Olha Aí tem um muito louco aqui dentro Não dá para ver que está escondido Tem algum aqui? Olha 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 Aí você fala, não, não estava no fundo do mar não Estava metendo luz, é o aqui Bonitinha também né Mas aqui fica mais da hora de tomar Olha Não parece que não está no fundo do mar mesmo Olha aí o Bob Espold Olha Olha aí galera, ali tem outro tubarão Olha Está escondido Estava filmando Ainda bem que ele voltou também Nossa, eu não estava filmando Ainda bem que ele voltou também Olha o tubarão Só que não né Os primeiros passos do projeto Tamar Eu não sei porque eu falei Tamar Top né mano? Projeto da hora Uhum Olha lá como que é o processo Já coloca os ovos na cesteira Nossa, os ovinhos já secou Belizinho Ah, tem mais ali ou acabou? E aí galera E aqui eu estava escutando o Gui ali E eles não cuidam para ficar aqui como zoológico não Eles cuidam para poder liderar É porque eles não tiveram Eu não sei se estava muito tipo marido Por isso é porque eles não tiveram Eles estavam Eles não fizeram Nossa, guia turista do Luan Não dá nem para nós sair aqui pegar essa prainha Não Bora galerinha Bora pro outro lado lá Até as bikes são pra lugar não Não, por conta Vambora a hora a hora caminhar mais um pouco eu não sei gostoso né vela caminha da banho d'água e ela tem uma moto ela tá ligando lá o MT-03 olha as piscinas e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha sobre as pedras é bom vim de chinela é bom vim de chinela corte o pé hein tá igual lá em Maceió tem vídeo aqui no canal também em Maceió tá na playlist vlog galera um pouco jogando tudo para vocês e aí a galerinha bom que não curtiu a praia até o meio-dia agora vai para outra praia só para almoçar é só para almoçar é só para almoçar mas tá tudo certo mas é turista é beija da lua em cortar o feio eu cortei o pé mas não dá nem pra ver tá errando agora eu não cortei é tá bem cuidando de você aqui me achou que foi de mim bobão em Guarajuba tá bastante dificuldade aí entre as pessoas eu não sei se ela não tá bom também final de semana essas casas de venda teve aqui é tudo de bom é também lotado aqui o Vila Galer Maréis um resort de bandeira fora turquesa e tem uma piscina de 3 mil metros quadrados Vila Galer Maréis e vai estar próximo da aí galera chegamos nós vamos comer bar do carlinho é bar do carlinho mesmo é um parquinho a bateria está quase girando pega logo a moqueca Esse casal e esse desenho aqui, ó. Vocês vão precisar de quatro detalhes aqui, tá? Beleza. Vamos, vamos. Passados, dois. E aí, Lama? Bora comer uma muqueca? Parece um prato principal. Prato principal, muqueca. Qual muqueca, senhor? Tem os camarão, 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 cílico, camarão, madejo. E aí, galerinha, chegou. Bora. Aí, apareceu a influência. Deu vontade de dar de fome, não? Vê se pega leve, hein, Lu? Só que não. Porque eu de uma vez não nem comi lagosta, já bora, não? Não, não, achei que encheu d'água, assim, bora comendo. Bora comer. Aí, jovem. Essa aqui é a lagosta, a parte de carnuda, que aquela que nós comemos era só... Né? Olha essa. Se liga. É um pedação de brango. A lagosta deve ser enorme essa lagosta, viu? E aí, galerinha? Agora vamos provar, né? Se eu tiver comida no canal do Vió, a gente não tem jeito, né? Canal Pioque Bricks. E agora? Tá quente, hein? É bom? Posso ir com vontade? Bom demais, hein, Jó? Top, hein, galerinha? Bora comigo. Galera, se liga aqui, o que o Fiotti tá fazendo. Olha o pratinho do Fiú. E aí, meu querido? Ah, esse negócio de ir, né? Pro meu lado, negócio aqui. Já comeu o moco pratão? Eita, agora não é que a no moco vai. Neto, olha isso aí, ó. Com o cabalinho e os mentinhos aí, ó. Falou que era comer até estufar. Achei devagar, hein, galera? Venha a Deus, hein? Olha! A pergunta é assim que compra? Só que não, né? Vai, bora lá. Aí, galera, vamos pra praia agora. Vamos, desce. A onda tá aguentando mais. Eita, quase que eu caio. A onda tá quase andando mais, hein? Vambora. Daqui a pouco eu volto gravando. Aí eu encerro o vídeo lá na frente pra vocês. O que que eu falei pra vocês, galera? É a areia. A areia parece a farinha. Não parece, Lu? Parece. Só é mais clara que a farinha. A farinha tava amarelinha. É. Os barquinhos ali no fundo, tá da hora a chave, hein? Encerrar o vídeo ali pra vocês. Ah, isso mesmo. Encerrar aqui, ó. Colocar ali o negócio e encerrar. Ou qualquer coisa eu vou mais um pouquinho, encerro lá no... Não, encerrar aqui mesmo, né? Ou encerrar indo embora. Pra chegar lá. Ah, encerra por aqui mesmo, pra deixar essa paisagem bonita. Boa, boa. Boa. Bem pensado. É isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, ó. Só mais uma volta. Segura aqui pra me encerrar o vídeo. Já tá pesando minhas costas. Já cortei o pé, que eu não sei nem como meu pé cortou. Não sei nada. É. Só ilusão. Tá boa o enquadramento eu e aqui? Não. Não, mas tá a luz, tá boa? A luz tá. Então é isso, galera. Então, jovens, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Se ainda não é inscrito no canal Pioti Flick, se inscreve, vocês estão vendo. Todo dia tem vídeo novo. Do lado vai estar aparecendo pra vocês. É, agora tem que ir pra eu trocar de mão, ó. É, mas do lado vai estar aparecendo pra vocês um vídeo, uma playlist. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo. Tamo junto, valeu. Tá bom, o que eu falo? É nóis. E aí, tá gostando da série? Muito top, hein? É, então é isso. Ainda mais depois de comer, assim, uma molezinha, que eu já vou deitar na areia. Boa. Tomou um bronca agora. Falou, galerinha. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo.